Leitura de Ezequiel 1 de 2 a 5 Cada um tinha a figura de homem E ouvi o rumor de suas asas Era como um estrone de muitas águas Com a voz do poderoso quando se moviam O seu ruído era como o barulho de um acampamento Quando parava ele deixava pender as asas O ruído vinha de cima do firmamento Que estava sobre suas cabeças Acima do firmamento que estava sobre as cabeças Havia algo parecido como safira Uma espécie de trono E sobre a espécie de trono bem no alto Uma figura com aparência humana E ouvi como que um brilho de ouro incandescente Envolvendo essa figura como se fosse fogo Acima daquele que parecia ser a cintura Abaixo daquele que parecia ser a cintura E havia algo como fogo E em sua volta um círculo luminoso Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris Que se forma na nuvem em dia de chuva Tal era a aparência visível da glória do Senhor Ao vê-la cair com o rosto no chão Palavra do Senhor Salmo responsorial 148 Da vossa glória Estão cheios o céu e a terra Louvai o Senhor Deus dos altos céus Louvai no excesso do firmamento Louvai os anjos todos seus Todos louvai Louvai a região celestial Rei da terra Povos todos bem-dizem Vós príncipe todos os vizem Vós jovem Vós mostros e rapazes Ancianos e criancinhas Bem-dizem Louvai o nome do Senhor Louvai-no todos Porque somente o seu nome é Celso A majestade esplendor de sua glória E ultrapassa em grandeza o céu e a terra Ele exaltou seu povo eleito e empoderiu Ele é um motivo de louvor para seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama lhe pertence Evangelho de Mateus 17 De 22 a 27 Naquele tempo quando Jesus e seus discípulos Estavam reunidos na Galiléia Ele disse O filho do homem vai ser entregue na mão do homem Eles o matarão Mas no terceiro dia ele ressuscitará E o discípulo ficará muito triste Quando chegaram a Cafarnaum Os cobradores de imposto Do tempo aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu Sim, paga Ao entrar em casa Jesus rediantou-se e perguntou Simão, o que te parece? O rei da terra cobra imposto ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu Então Jesus disse Logo os filhos são livres Mas para não escandalizar essa gente Vai ao mar, lança o anzol E abra a boca do primeiro peixe que tu pescares Ali tu encontrará a moeda Pegue então a moeda e vai entregá-lo a eles Por mim e por ti Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados Os nossos pecados Primeiro mistério luminoso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Minha possível que tu reclamei Meu Jesus Perdoai-lhe Vai no fogo e no inferno Mas amo tudo para a sua escolha E principalmente para a sua necessidade Da sua recórdia Pai, nosso nome de Seu Santo Catos Vosso nome Vem nós Vosso reino e o Espírito Vosso vontade na terra Como no céu Com o nosso caro de Deus Perdoai-lhe Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos que te defendi O nome de quem está Salmo e vai do mal Amém 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 Vosso reino e o Espírito Com o nosso caro de Deus te perdoai nossos ofensos, contra o perdão e o defendido, onde chega e não está, somos de uma amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, meu psíquico, século amém. Meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno. Levo as almas, tudo para o céu, socorro e principalmente os mais necessitados, minha licórdia. Pai nosso, saia do céu, santo caro de vossa mão, bem-nóis, vosso reino, desfeito e vossa vontade na terra, como será com o nosso cardíaco, eu te perdoai nossos ofensos, assim como nós, perdão e o defendido, onde chega e não está, somos de uma amém. 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, meu psíquico, século de mim. Meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno. Amém. 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 Amém.